Hello meus amores, sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Frição e hoje adivinha do que a gente vai falar? Gola alta! Então se você tem dúvida de saber como usar a gola alta e arrasar no look de inverno, vem comigo! Já vamos começar esse vídeo com você aí se inscrevendo aqui no meu canal do YouTube, ativando o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo da moda, beleza, lifestyle, e também dando um joinha aqui pro meu vídeo que eu sei que vocês vão amar, tá bom? E aí, feito tudo isso, vamos lá, gente! Como usar a gola alta? Eu sei que a gente não tem esse costume aqui no Brasil. Foi moda nos anos 90, muito! Eu lembro que eu ia pro colégio com a cabiseta do uniforme por cima de uma blusa dessas. Eu odiava na época, eu não achava legal, eu falava que era roupa de velha na época quando eu era bem mais novinha. Mas, gente, na verdade, a gola alta é isso mesmo. Ela é uma peça que traz elegância e sofisticação. Então, por isso que quando a gente é bem pequenininha, a gente fala Ai, que roupa de velha! Mas é por isso, ela impõe um certo respeito. E eu vou contar de onde apareceu a gola alta. A gola alta, ela tem uma referência do guarda-roupa da época das cortes. Então, ela vem dos grandes rufos. Lembra quem usava aquele monte de babado que parecia até que tava engessado o pescoço? Era a rainha Elisabeth, por exemplo. A primeira, claro. Então, o que acontece? Na verdade, todos os reis usavam esse rufo. Sempre tudo que deixou, sempre aqui essa parte, né? Ombros mais a mostra, o pescoço mais com uma cara de engessado. São coisas que, no mundo da moda, na época das cortes, dos reis e tudo mais, eram itens que faziam com que você impusesse respeito pela sua imagem, né? E até hoje, a gola alta, ela é uma referência disso. De elegância, de sofisticação, de uma pessoa de respeito. Você vê alguém de gola alta, você fala Nossa, eu vou confiar. Não é à toa que o Steve Jobs só usava exatamente essa blusa que eu tô usando aqui. Preto, de gola alta, manga comprida. Porque é uma peça que impõe respeito. Preto impõe respeito. E a gola tem exatamente essa função. Claro que ela também tem uma função utilitária, que é esquentar, principalmente no inverno. Então, ela esquenta essa região do pescoço, evita que você pegue uma dor de garganta, por exemplo. Mas, numa linguagem, falando assim, mais de personalidade, de construção da sua imagem, ela é uma peça que impõe um respeito ali por isso, por conta dessa referência aí de história da moda. Bom, dito isso, agora vocês já sabem o porquê ela é tão importante no mundo da moda porque ela pode acrescentar muito no seu look, te dar uma cara mais de uma pessoa de respeito e tal. Principalmente no look de trabalho, mas também no look espojado. Eu vou falar de como usar, mas de maneiras diferentes. Bom, a primeira maneira é você usar só a blusa. Como eu tô usando agora mesmo, você pode criar looks incríveis. Você pode usar a gola alta em cores que saiam do normal, fujam do óbvio. Então, por exemplo, um tricô oversized de gola alta ou uma golona neon. Ele já dá uma quebrada nesse fator tão rígido da gola alta, já vira uma peça mais pan, mais divertida. Você pode usar com jeans, pode usar com saia longa e bota no inverno. Você pode usar com shorts, eu acho que fica lindo. Short de coroa, alfaiataria e blusa de gola alta, fica incrível. E aí você pode jogar por cima um sobretudo. Fica super chique e sofisticado. Porque a gola alta, nesse caso, você não vai precisar usar um lenço, por exemplo. Então, você vai deixar seu look ali mais à mostra. Você põe a gola alta e joga o sobretudo. Você não precisa se amarrar, colocar lenço, tudo pra esquentar essa região. Porque já vai estar bem quentinha com a gola alta. Então, fica incrível com jeans, sobretudo. Eu acho que fica muito bonito, é um jeito prático de usar. Eu acho que a primeira maneira aí, se você tá meio na dúvida de como usar a gola alta, é o jeito mais sem erro. Outra opção, como eu falei pra vocês, é usar com saia. Eu acho incrível, porque a mini saia, ela tem uma cara fã, uma cara divertida, jovem. E ela dá uma quebrada em tudo isso que eu falei sobre a gola alta, né? Ao mesmo tempo, seu look com saia, que no inverno costuma ser um pouco mais espojado e tal, ele ganha uma relevância maior com a gola alta. Você fica com aquela cara de, nossa, ela é poderosa, né? Mesmo administrar no inverno, ela é poderosa. Joga uma bota, de preferência uma over the knees, joga um casacão por cima se tiver muito frio, e você já tá linda também. Então, é um outro jeito de usar. E um jeito sem erro de usar a gola alta, porque muita gente fala que a gola alta achata, principalmente pra quem tem o pescoço mais curto, e isso é verdade, viu, gente? Quem tem o pescoço bem curtinho, é legal usar aquela gola alta maior, oversized, não essa tão grudadinha. Ou você dobra duas vezes a sua golinha alta, ó, você tem o mesmo efeito, tá? Mas sem você tá ali comprometendo, digamos assim, o seu visual, a sua silhueta, porque ele pode achatar um pouco a silhueta, a gola alta. E aí, o que você faz, se você tá um pouco receosa? Faz um look monocromático. Então, tá de blusa preta, tudo preto. Opa! Tá de blusa vermelha, tudo vermelho. De tons terrosos, tudo em tons terrosos. É um jeito sem erro de você usar a gola alta, fica sofisticado, fica bem chique. Aliás, gente, pro look de trabalho, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, é uma peça bem interessante. Você usar com a calça social, a calça de afetaria, e jogar o blazer por cima, fica lindo. E aí, a minha dica pra tirar o look da mesmice, é você apostar num acessório diferente. Por exemplo, um colar, ó. Pra quem fala que não pode usar colar com um gola alta, pode sim. De preferência, o colar médio ao longo. Eles são proporções mais interessantes. E eles ajudam a fazer isso que eu falei pra vocês. Pá! Ele puxa seu olho, né? Então você alonga visualmente falando. Fica incrível. Eu não consigo usar a gola alta sem usar colar junto, gente. Eu acho que achata muito, olha. Vê se tem o colar. Parece que é tudo uma coisa só. E com o colar, realmente cria essa linha, essa visão de você tá mais alta, ter uma silhueta mais alongada. Então é a minha dica de ouro. Se tem uma coisa que você tem que anotar aí sobre usar a gola alta, é colocar um acessório diferente, tá? E aí, a gola alta, você pode usar um brincão. Fica legal. Mas não tão grande, né? Por exemplo, um brinco que venha até a sua gola é o máximo. Eu acho que é bem interessante. Pode ser um brinco que seja largo, não necessariamente comprido, sabe? Então é um jeito legal de usar com acessórios. E aí, com a gola alta, eu não acho legal você usar outros acessórios, tipo boi, acessórios de cabeça. E o cabelo, o mais interessante pra valorizar o seu look, é cabelo preso. Então, coque, rabo de cavalo, eu acho que é o mais legal. Porque o cabelo soltão, ele também fica bonito com a gola alta. Mas é aquilo, ele vai te achatar um pouco mais. E agora, dito tudo isso, de como você usar a blusa ali, normal, com casaco por cima, etc. Que tal a gente pensar fora da caixinha? Você pode usar um tricô oversized de gola alta, que seja super comprido. E você pode usar com uma bota over the knees. E usar a técnica que se chama lampshading. Lampshading é a cúpula do baju, literalmente, né? E você fica ali só com o tricô e a bota alta. É um look que todas as celebridades amam usar no friozinho. Você vê todas elas ali. Selena Gomez, Taylor Swift, todas elas, as Kardashians, elas amam usar só o tricôzão de gola alta. Porque ele deixa mais chique. Ao mesmo tempo, na parte de baixo, elas estão praticamente sem nada, né? Deve estar com o shortinho por baixo, mas ele cobre tudo. Visualmente falando, é como se você estivesse usando como se fosse um vestido. E aí você coloca a bota alta. Então fica incrível. É um visual bem diferente, despojado, bem tumblr. Eu acho super legal e moderno também, né? Além disso, a gente pode usar a gola alta em sobreposições. Eu gosto muito da ideia da gola alta por baixo das peças. Então, a gola alta por baixo de um outro suéter. Então, por exemplo, uma gola alta preta e você põe um suéter mais colorido. Meu, fica muito legal porque fica só a gola. E o suéter pode até ter um decote e vai aparecer a sua blusa por baixo. Fica legal e muito quentinho. É uma dica pra quem vai pegar baixas temperaturas, né? Outra ideia é você usar por baixo de camisas. Foge totalmente do óbvio, fica diferente. E você tem isso que eu falei, por exemplo, a camisa abertinha com a gola alta, ela tem esse efeito do colar, né? De criar essa linha. Então é muito interessante esse tipo de sobreposição. E aí, ainda nesse pensamento do decote, você pode usar a gola alta por baixo de vestidos. Gente, eu amo. Pra mim, é o jeito mais chique de você reaproveitar um vestido do verão ou da meia estação no inverno. É colocar uma caixa real preta, tipo essa que eu tô, gola alta, linda, por baixo de um vestido, gente. Pode ser um vestido de animal print, fica incrível. Um vestido de verão, de renda. Você tira ele da mesmice. Acaba sendo assim, look de fashion week mesmo, sabe? De street style total. Você vai ficar muito moderninha. Aí joga uma bota nos pés, uma meia calça, joga um casaco por cima, fica muito legal. Eu amo brincar com a gola alta por baixo do vestido. Acho que é uma sobreposição que foge do óbvio. É perfeita aqui pro Brasil, porque já que a gente não tem aquele puta inverno super frio, a gente consegue sair só com a gola alta e um vestido arrumado por cima, sabe? Então você reaproveita e multiplica as peças do seu guarda-roupa, tendo somente uma blusinha dessa. Pode ser preta, pode ser branca, pode ser em tons de rosa, nem em cinza. A cor que você preferir, mas a preta ela é a mais coringa. E além de usar por baixo, você também pode usar por cima, né, dos vestidos. Em cima de um vestido, se for um tricô largão, fica bem bonito. Se for uma mais curtinha, você também pode usar, porque aí você aproveita só a saia do vestido, fica bem legal. Se você tá na dúvida de como vai ficar o rosa, remata com um cinto largo, da mesma cor da sua blusa ou da mesma cor do vestido e fica lindo. Você vai ficar longe de linha também, vai ficar super bonito esse look e sofisticado. E se você não quer usar a gola alta só no inverno, também dá pra usar no verão. Blusinhas de tricô regata com a golinha alta, eu acho lindo pro look escritório ficar chique. É um jeito sofisticado. Como eu falei pra vocês, é um jeito de você impor ali, né, mais respeito. Então é uma blusa legal de usar também no verão, nessa versãozinha. E se você quiser usar essa mesma no inverno, com uma blusa de manga comprida por baixo, uma camisa por baixo, também fica mega chique. A gola alta, sem mangas, é uma peça que você vai usar no verão, sozinha e também no inverno. Então é super incrível que a gola alta, ela transita por essas estações e fica muito legal o look. Diferente de tudo que a gente tá acostumada a ver por aí, principalmente no look escritório. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas. Eu sei que falei muito no vídeo de hoje, mas eu quis deixar super completo, tá? Desde essa parte de referência, de como você vai ser vista ou tá usando gola alta, essa parte do subconsciente, da personalidade, e até as maneiras de como usar, desde o mais básico até o mais diferentão. E essas são as minhas dicas pra você usar gola alta no inverno e arrasar. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra mim. Se inscreve no meu canal do YouTube pra saber tudo de moda, beleza, like, steve, viagem, muito mais. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!